...de lado, que eu quero te mostrar o caminho que eu usei para alcançar as liberdades a partir da internet. Esse cara aqui é muito brabo, ele é o Marcos Lemone, e foi um dos caras que eu conheci e que eu usei o caminho para transformar a minha realidade a partir da internet, foi quando eu conheci um pouco mais do conteúdo desse cara. Ele tem um conceito muito foda de empresa, que ele fala que toda empresa funciona a partir de três coisas, pessoas, produtos e processos. Vocês já devem ter também, quem me acompanha, escutado eu falar sobre esse termo. E, ao assistir O Sócio, que é o seriado que esse cara tem, em vez de todo mundo aqui recomendo, em vez de pegar e assistir um Netflix, assiste O Sócio, tem mais de cinco temporadas, vale muito a pena, cada episódio é uma aula. Então, assistindo O Sócio, eu pude ver os conceitos dele aplicados na empresa de outras pessoas. E isso me deu muitos insights sobre como eu poderia pegar e aplicar na minha, porque a pessoa mais... Geralmente, as pessoas falam, como que se aprende? Você aprende quando você erra, aprende com seus próprios erros. Mas as pessoas mais inteligentes são as pessoas que conseguem aprender com o erro dos outros, ou com o exemplo dos outros. E foi o que eu consegui muito, graças ao Marcos Lemones aí. E aí, a princípio, o que todo mundo quer aprender na internet é como criar uma fonte de renda. É verdade, todo mundo vai para a internet para procurar, cara, como que eu posso ganhar dinheiro a partir da internet? E aí você descobre, você entra num curso de alguma parada e você descobre como criar uma fonte de renda. O próprio João acabou de dar um processo aqui que é altamente replicável de como você pode pegar e criar produtos baseados em ofertas gringas. E aí, inicialmente, falando aqui, o exemplo é o negócio de milhas, mas vamos dizer que inicialmente você pega e cria um negócio de replicar a oferta gringa com esse passo a passo que o João deu para vocês aqui na aula de vocês. E aí você começa a gerar uma renda, começa a dar certo, assim como a maioria das pessoas começam, como afiliado, como dropshipper, infoprodutor, qualquer coisa. E aí a primeira coisa que tem na sua cabeça é como que eu vou começar a gerar renda, eu quero ganhar dinheiro pela internet. E aí, cara, você descobre que dá certo, você começa a fazer uma grana aqui e ali, porém, meio que sem volume, meio que inconsistente, não da maneira como você gostaria que fosse. E o que você precisa fazer quando você chega nesse ponto? Você vai precisar começar a, de fato, criar uma empresa e não uma fonte de renda. E aqui muitas coisas mudam, porque, inicialmente, você, caso não tenha experiência de empresário, você vai estar fazendo tudo sozinho, porque é a única forma que você sabe fazer. Pelo menos foi o que aconteceu comigo e acho que com a maioria das pessoas aqui. E, aos poucos, você vai vendo que não dá para fazer tudo aquilo sozinho. Aos poucos, você vê que, por mais que você tenha um produto, você precisa de pessoas para dar escala. Por mais que você use o widespread que o João falou, vai lá, separa na ferramenta de tráfego pelas coisas com mais impressão, mais dinheiro gasto, ache a oferta. E aí você copia tudo da oferta, sobe o anúncio, bota a conta para rodar. Vamos dizer que esse processo demora aí dez dias. Beleza, você tem que traduzir. Vamos dizer que é um processo que demora dez dias. E aí vai começando. E aí, daqui a pouco, vai ter o ciclo. Pô, dez dias funciona, mas essa oferta morre em 30 dias. Aí, depois de 30 dias, eu preciso fazer esse ciclo de novo. Aí você vai colocando em matemática e vai começando a se ligar e processualizar e aprender. Se eu quero escalar mais, eu preciso acelerar essa parada. E você também percebe que, cara, se você ficar doente ou impossibilitar de trabalhar por algum período, a empresa para, principalmente com... Todo mundo aqui, a maioria, anuncia pelo Facebook Ads. As inconsistências do Facebook Ads vêm vindo a cada ano. A gente tem que ficar quase escravo das campanhas, subindo e pausando todo dia. Você fala, pô, tem que ter alguém para fazer esse trabalho desgraçado aqui. E aí, cara, você vai lá, cheio de gás, e traz a sua primeira pessoa para o time. Porque você acredita que daqui tudo vai ser perfeito. Porém, eu aprendi que gerenciar pessoas é uma das coisas mais difíceis na vida. E alguém aqui concorda com essa parada? Eu acho que gerenciar pessoas é mais difícil que gerenciar tráfego. Porque a pessoa tem emoção, tem expectativa, tem personalidade. E você aprender a gerenciar essas paradas é muito difícil. Poucas pessoas vêm naturalmente com essas habilidades aptas de comunicação, de incentivar o outro e tudo isso. E aí você passa, depois que você pega e concorda com isso, conforme as coisas vão acontecendo e você vê, caramba, eu coloquei a pessoa, falei que era para ela fazer isso aqui, falei que era para ela seguir o passo a passo do João, mas a pessoa não segue. O que tem de errado com essa pessoa? Qual é o problema de seguir o passo a passo? Qual é o problema de fazer isso aqui e ali? Por exemplo, não quero dizer que é certo ou errado, mas é só um exemplo. Aqui, a regra, entre aspas, é para todo mundo estar de máscara, é um checklist, um passo a passo. Tem pessoas que estão cumprindo de boa, tem pessoas que não estão cumprindo de boa. Por que essa parada acontece? Para algumas pessoas, seguir esse protocolo é um valor muito importante, e para outras, nem tanto. É a mesma coisa como, por exemplo, quando você dá um processo, um checklist para a pessoa, se ela não estiver alinhada com o que você quer alcançar com aquilo, ela não necessariamente vai fazer da melhor maneira possível. E aí, como eu falei, você passa a entender que você também, só tendo produtos, que é pegar o produto lá da gringa, e pessoas, que é pegar e colocar alguém ali para fazer aquela parada, não precisa, você precisa de processos, e precisa de processos bem feitos. Nesse caso, a gente está usando o exemplo do João, então a gente pegou um processo já muito bem feito para acontecer. E com pessoas, produtos e processos, você fecha a primeira equação que você pode aprender lá com o Marcos Lemones, que para qualquer empresa funcionar, ela precisa estar muito bem organizada com produtos, pessoas e processos. Até aí, show de bola, sempre estou pegando, estou falando isso. Quer descobrir o passo a passo das estratégias que fizeram os maiores especialistas em vendas online do Brasil faturarem mais de um bilhão de reais no mercado digital? Preparamos um compilado com mais de 40 horas de gravação das melhores palestras de nossas imersões presenciais para você aumentar seu faturamento aplicando estratégias multimilionárias no seu negócio. Clique no link da descrição para acessar todo o material agora.